Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um gameplay de Hero Siege no canal Cooper Colored Games Só que hoje é mais um vídeo tutorial básico de Hero Siege ensinando a como vender itens Itens que você pegou no chão, que você foi coletando dos bichos que você matou, né? Ou dos baús Bom, pra poder vender itens aqui no Hero Siege Você vai procurar pelo Jack Esse aqui, Jack the Reaper Chega perto dele, aperta o F Dá a Entra aqui em Sell Itens Tá vendo aqui? Ó, tem vários itens aqui, tá vendo? Você escolhe o item que você quer vender, com a setinha aqui do teclado mesmo E aperta F aqui, ó, Sell Vendeu, tá vendo? E sai vendendo Bom, inclusive, peraí que eu vou vestir depois daquela armadura aqui, ó Ela é melhor, né? Vou vender essa aqui, então É, eu preciso dar uma olhada, não vou vender não Depois eu vejo isso aqui melhor Vou vender umas luvas que eu tenho certeza que Eu tenho melhores Você sai vendendo, ó, F Vendeu F vendeu F vendeu É bom porque você acumula muita coisa nesse jogo Que cai muito item no chão, né? Então sai vendendo geral aí Beleza Então não tem segredo, procura o Jack Reaper aqui E vende Vou vender essa faquinha aqui Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado da dica Se gostaram, deixe um like, um joinha, um curtir Se são novos aqui e querem se inscrever no canal Vai ser um prazer ter vocês aqui como inscritos Estou sempre fazendo vídeos e gameplays e muito mais Pra galera se divertir Valeu, muito obrigado e até mais Peace